Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro bem interessante, viu, pessoal? Este aqui é o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, publicado em 1952. Na verdade, este livro é uma junção de três textos que o autor havia publicado anteriormente, né? São eles, então, o Broadcast Talks, né, Palestras de Rádio, de 1942, o Christian Behavior, né, Conduta Cristã, de 1943, e Beyond Personality, né, Além da Personalidade, de 1944. Estes três textos, por sua vez, na verdade, foram transcrições de palestras transmitidas via rádio, pelo próprio Lewis. Estas palestras foram transmitidas pela rádio BBC durante os anos de 1941 e 1944. Quando ele publica estas palestras, ele, na verdade, já faz ali alguns acréscimos. E em 1952, quando ele junta todo aquele material e publica aqui, ó, em Cristianismo Puro e Simples, ele também vai dar ali mais uma mexida no texto, vai revisar tudo direitinho, fazer alguns acréscimos também. Portanto, durante a leitura deste livro, nós temos um algo mais, né? A gente tem algo além das palestras que ele transmitia via rádio durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de continuarmos nossa conversa sobre este livro, vamos abrir parênteses rapidinho para lembrá-lo de dar o seu joinha aqui neste vídeo. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho. Todos os domingos e quartas, nós estamos aqui, então, conversando sobre livros, certo? De volta aqui ao livro do Lewis. Então, este livro já é considerado por muitos como um grande clássico da apologética cristã. E falando assim, parece que este livro foi escrito com um público bem específico em mente, não? Mas, se olharmos novamente para o título, ó, Cristianismo Puro e Simples, bem, existem aí diversas vertentes de cristianismo, várias subdivisões, ó, é muita coisa mesmo, né? Cada um na sua, mas com algo em comum, né? Ou seja, a crença em Jesus Cristo. Então, perceba que este público é bem mais abrangente, certo? Mas eu mesma, enquanto ateia, também me senti contemplada pela leitura deste livro. Por que isso? Porque este livro se lê quase como um cristianismo para leigos. E assim, pessoal, não é que eu seja totalmente leiga em termos de cristianismo, né? A minha família é meio que composta por católicos não praticantes, talvez, mas enfim. Eu fui batizada, por exemplo. Eu entendo a cerimônia de batismo. Eu sou madrinha da minha sobrinha mais velha, sem ter feito primeira comunhão, nem crisma, nem o cursinho antes do batismo também. Como isso foi possível, até hoje eu não sei. É uma incógnita. E ao longo da vida eu já fui à missa algumas vezes com os meus pais. Que, como eu disse pra vocês, não são exatamente praticantes. Então, assim, eles já tiveram fases espíritas, protestantes. E, em geral, eles deixaram as filhas, né, bastante livres aí pra fazer esse tipo de escolha. Mas ok, já fui à missas, né? Então, eu acho toda aquela liturgia católica muito bonita. Mas, então, ao ir a uma missa, eu pego ali o jornalzinho na entrada, acompanho tudo direitinho, abraço todo mundo durante aquele momento paz de Cristo. E, afora isso, sempre que alguém me diz assim, ah, vou rezar por você, eu agradeço. Porque eu entendo que essa é uma coisa boa, né? Você está me desejando coisas boas quando você reza por mim. Mas, de volta à missa, por exemplo, eu não vou pegar aquela fila para pegar a hóstia. Também não vou usar um crucifixo. Por que isso? Porque eu entendo que isso é uma forma de eu mostrar respeito pela crença das pessoas. Por que? Eu simplesmente não acredito. E, assim, não é que eu não acredite especificamente no Deus das Escrituras. Não, eu não acredito em nenhum Deus, em nenhum tipo de energia transcendental, metafísica, nada disso. E, não, eu também não acredito no Deus Ciência. Não é isso. Mesmo porque por trás de todo o experimento tem ali uma pessoa, não é mesmo? Mas tá tudo bem, eu simplesmente não acredito. Eu entendo, por exemplo, a questão da Páscoa. Então, quando nós éramos crianças, passava na sessão da tarde, né? No dia da Páscoa mesmo, geralmente, Rei dos Reis ou algum filme do tipo. Aqui no canal, nós estamos fazendo a leitura literária da Bíblia. A gente ainda tá no Antigo Testamento. Mas, entendam, isso é um assunto que me interessa. Então, eu gosto de aprender sobre a tradição judaico-cristã. Porque eu entendo a importância dessas tradições para o mundo ocidental. Então, sim. Quando o C.S. Lewis diz ali, por exemplo, o que ele diz ali na página 67, olha só. Se você for cristão, não precisa acreditar que todas as outras religiões sejam simplesmente de todo erradas. Se você for ateu, terá de acreditar que o ponto central de todas as religiões do mundo é simplesmente um grande erro. Não, C.S. Lewis. Eu não penso assim. Mas, de novo, a gente entende que ele tá generalizando e, ao longo da vida, você vai realmente encontrar aí diversos ateus que vão enxergar a questão da religião com um ponto de vista muito diferente do meu. E tá tudo bem. Além do mais, o próprio C.S. Lewis era ateu. Ele se converte depois de estreitada à amizade com o Tolkien. E são dois autores que eu acho maravilhosos. Portanto, suas experiências de vida me interessam. Aqui no canal, por exemplo, nós já temos vídeo para uma biografia do Tolkien. E olha como o autor do livro se coloca aqui no prefácio. Página 10, olha só. Aqui cabe um aviso ao leitor. Não oferecerei qualquer tipo de ajuda a ninguém que esteja em dúvida entre duas denominações cristãs. Ele coloca isso entre aspas. Em outras palavras, não espere de mim qualquer orientação no sentido de você se tornar um anglicano, católico romano, metodista ou presbiteriano. Então, aqui ele não vai explicar cada uma dessas vertentes de Cristiane nada disso. Ele vai falar de Cristianismo de um modo geral. E aí ele continua. Essa omissão é intencional. Até mesmo a lista que acabei de apresentar está em ordem alfabética. Olha só. Anglicano, católico, metodista, presbiteriano. Está realmente em ordem alfabética, não? E também não faço mistério sobre a minha posição pessoal. Sou um leigo dos mais convencionais da igreja anglicana. Sem preferência pela alta ou pela baixa igreja. Tampouco por qualquer outra coisa. Então, você vê, ele mesmo se coloca como leigo. Ele é um cristão, já com uma certa estrada, que falou em uma rádio britânica durante os anos da Segunda Guerra Mundial para um povo quebrado e sem esperança. Ele também falou para os soldados nas trincheiras e para quem quer que conseguisse ouvir aí a sua voz através das ondas de rádio da época, né? Até onde ia o alcance da BBC naquela época. Então, pensa no alento que deve ter sido para essas pessoas ouvirem o que Lewis tinha a dizer a respeito do cristianismo bonachão como ele era, né? Aqui no canal, a gente já comentou o Cartas de um Diabo a seu aprendiz. Então, esse era o Lewis falando com o bom humor que lhe era característico para todas aquelas pessoas num momento como aquele. E se colocando como leigo, né? Ao longo do livro todo, ele vai repetir isso. Então, por exemplo, quando ele fala sobre casamento, ele explica primeiro que ele nunca foi casado, né? O Lewis só se casa bem depois da publicação deste livro. E ele deixa claro que ele está comentando sobre aquilo que ele aprendeu, né? Sobre aquilo que ele observou também. E vai compartilhando tudo aqui. Agora, você aí, que como eu também é ateu, também gosta do Lewis, vai se aventurar aqui pela leitura do cristianismo puro e simples. Cuidado para não se ofender à toa com ele. Então, para ele, a conversão para o cristianismo foi um esforço intelectual. Ele vai comentar um pouquinho a respeito disso aqui no livro também. Então, a partir desta forma de pensar em sua própria conversão, ele vai dizer que, para ele, né? Na opinião dele, ser ateu é uma coisa simples demais. Muito fácil. Coisa de quem não se esforça intelectualmente, entendeu? Ele está me chamando de burra? Não sei, pessoal. Mas, assim, eu não vejo dessa forma. O que eu vejo aqui é um autor que te provoca o tempo todo. Do mesmo jeito que ele provoca quem crer lá naquele livro das cartas do diabo ao seu aprendiz. Tem uns capítulos aqui em que ele começa dizendo algo do tipo, Ah, se você ainda não está convencido, se você ainda não acredita na existência de Deus, pare este livro por aqui. Em outros momentos, ele vai dizer para você pular aquele capítulo. Bem como quem diz, assim, olha só, agora eu estou falando com quem concorda comigo. E eu lendo isso e pensando, oxe, como assim? Eu paguei pelo livro, C.S. Lewis, eu leio se eu quiser. Sabe, ele escreve de um jeito que eu não consigo brigar com ele durante a leitura. É claro que muitos de vocês, mesmo os cristãos, vão ler aqui este livro e em alguns momentos vocês não vão concordar com ele. De repente, ele entende determinadas questões do sistema de crenças cristão de uma forma diferente da sua. Mas tá, e para alguém como eu, né? O que é que este livro aqui traz de interessante? Já que o foco do Lewis era realmente aquele povo combalido pela guerra. Era com essas pessoas que ele estava falando através do rádio. Então, vou falar por mim, obviamente. Dentro de outras coisas, aqui neste livro que você vai encontrar, é a visão de mundo de um cristão. E tudo isso vai ser compartilhado aqui de forma clara, sem academicismo. É um livro para todos mesmo. Só lembrando, mais uma vez, que ele se coloca aqui como um leigo e não como um teólogo, algo do tipo. E ele segue uma linha de raciocínio que vai engrossando ao longo do livro. Ele também usa muitas imagens, né? Sei lá, analogias, né? Melhor dizendo. Principalmente para explicar com calma e com clareza determinados pontos ali do sistema de crenças que podem ser um pouco mais complicados para quem não faz parte dessa tradição, enfim. Então, por exemplo, quando ele vai explicar ali que o fato de que nós somos filhos de Deus não é exatamente o mesmo tipo de relação que existe entre Jesus e Deus. E aí ele vai dar o exemplo de um escultor que tem um filho com sua esposa, um filho que é fruto do amor e tudo mais. E tem também diversas esculturas. Esculturas criadas pelo mesmo escultor, veja bem. Então, no caso, nós seríamos suas esculturas. Ou quando ele explica o papel da fé para o cristão, né? Ele vai dar o exemplo de uma criança que está aprendendo a nadar. Aquela criança sabe que em algum momento ela vai conseguir boiar, mesmo quando o instrutor é soltar. Aí, meu amigo, você pode pensar. Ora, essas analogias simplificam tudo, não? Mas vem cá, não era ruim ser simples? Não era simples demais ser um ato? Bom, você vê, ele te provoca. E ele também vai passar por todos aqueles tópicos mais... Eu vou usar o termo cascudo, tá? Por falta de termo melhor. Só aqueles temas mais delicados, talvez seja melhor, né? Dentro desse sistema de crenças de quem acompanha essa tradição. Então, vou dar uns exemplos aqui, ó. Primeiro, a questão que nós discutimos recentemente no vídeo sobre Jó, aqui no canal, da nossa leitura literária da Bíblia, então. Ora, se Deus é bom, como é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Outro tópico delicado em que ele toca aqui também é a questão de que Jesus teria nascido de uma virgem. Como isso é possível? Como é possível que ele tenha ressuscitado? E quando alguém aceita uma hóstia, né? Aquela pessoa está realmente ingerindo o corpo de Cristo. Quando Jesus diz, acho que em Mateus, né? Sede perfeitos. Como é que faz pra ser perfeito, né? O que exatamente ele quis dizer com isso? Sobre esse caso específico da perfeição, segundo Lewis, o cristão convicto só se torna perfeito após a morte. E aí, pessoal, eu sou absolutamente ignorante a respeito desse ponto. Então, assim, me digam aí nos comentários se esta informação procede ou se esta é uma visão particular do Lewis a respeito da perfeição. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Em geral, o autor meio que sai pela tangente, tá? Quando ele vai entrar num desses tópicos mais delicados. Em alguns momentos ele vai se demorar, fazendo analogias, tentando explicar pra gente. Mas em outros momentos ele vai, né? Ou dizer algo como, com licença, sobre este assunto eu sou leigo. Ou vai dizer simplesmente que não. É assim e ponto final. A gente precisa aceitar que é assim que funciona. Em outros momentos aqui do livro ele vai te dizer, olha, não é possível entender isto ao pé da letra. E aqui também entra aquela questão do esforço intelectual para aceitar os dogmas como eles são. Em geral, pessoal, este é um livro bastante elucidativo. E eu gosto do jeito como o Lewis escreve, né? Esse jeito mais despojado. Parece que ele está conversando com quem o está lendo. Isso sem contar que tem algumas discussões aqui que eu considero interessantíssimas. Como, por exemplo, a do capítulo 3 da parte 4 deste livro. Imagina 218, olha só. Tempo e para além do tempo. Este é um daqueles exemplos. Vou ler pra vocês como é que ele começa aqui este capítulo. É bobagem achar que ao ler um livro você nunca pudesse pular algumas páginas. Todas as pessoas sensatas têm a liberdade de fazer isso quando chegam a um capítulo que acham que não terá utilidade para elas. Neste capítulo vou falar sobre algo que pode ser útil para alguns leitores, mas que, para outros, pode parecer uma complicação desnecessária. Tá vendo? E o esforço intelectual? Onde é que entra, hein, o seu Lewis? Mas então, continua. Se você for do segundo tipo de leitor, então eu o aviso para não se preocupar com este capítulo e passar direto para o próximo. Aqui parece que ele joga a toalha, né? Ele simplesmente para de exigir esforço intelectual das pessoas. Você vê? Mas tudo bem. Aqui neste capítulo ele vai discutir a questão da onipresença e da onisciência de Deus. Aquela coisa dele estar em todos os momentos, em todos os lugares, ao mesmo tempo. E ele vai discutir aqui, será que Deus está fora do tempo ou será que ele está no tempo? Então, ali, na página 219, ele diz o seguinte. É quase certo que Deus não esteja no tempo, pois sua vida não consiste em momentos que se ceguem sucessivamente. Mas aí, mais para frente, ali na página 223, ele vai dizer o seguinte, ó. Outra dificuldade que temos quando acreditamos que Deus está no tempo é esta. Todos aqueles que acreditam em Deus creem que ele sabe o que eu e você faremos amanhã. Mas, se ele sabe que vou fazer isto ou aquilo, como é que posso ter a liberdade de fazer outra coisa? Mais para frente, ele diz isso aqui, ó. Mas, suponha que Deus esteja fora e além da linha do tempo. Nesse caso, o que nós chamamos de amanhã é visível para ele da mesma forma que o que chamamos de hoje. Todos os dias são agora para ele. Ou seja, ele não se lembra de você fazendo coisas ontem. Ele simplesmente vê você fazendo as coisas. Pois, embora você tenha perdido para sempre o dia de ontem, ele não perdeu. Portanto, Deus não esquece nada, porque ele está no tempo todo. Né não? Bom, continuando. Ele não prevê você fazendo coisas amanhã. Ele simplesmente o vê realizando-as, pois, embora o amanhã ainda não ocorreu para você, já é para ele. E aí, ele segue mostrando para a gente a imagem que ele mesmo tem na cabeça para explicar isso para si mesmo. E ele coloca aqui, porque vá que pode funcionar para alguém que estiver lendo o livro também. Olha só. Bem, ele conhece as suas funções futuras exatamente da mesma forma, porque ele já está no futuro e pode simplesmente observá-las. Em certo sentido, ele não saberá da sua ação enquanto você não agir. Porém, no momento em que você tiver agido, já será agora para ele. Isso fez sentido para você? Bem, continuando. Essa ideia me ajudou bastante. Se ela não ajudar você, não se preocupe. Trata-se de uma ideia cristã defendida por grandes e sábios cristãos e nada há nela que seja contrário ao cristianismo. Mas ela não está na Bíblia e nem em algum dos credos. Você pode ser um cristão perfeitamente bom sem ter de aceitá-la ou até mesmo sem querer pensar nesse assunto. É aquilo, né? Essa é uma imagem que funciona para ele. Pode ser que ela funcione para você também ou não, né? E está tudo bem. Eu não sou cristã, mas eu acho essa discussão ótima. Então, assim, essa questão do tempo na vida, na literatura, nas religiões, é uma questão que me interessa. E pode render ótimas discussões. Vocês já pensaram em conversar sobre essa questão que o Luiz levanta aqui, ó, com alguém? Pode levar horas. Mas então, pessoal, a leitura de um livro como este exige um certo grau de aceitação daquilo que o autor está propondo para você. É claro que ele mesmo espera que você brigue internamente com ele durante a leitura. Quando eu digo que ele está te provocando, eu quero dizer que ele está provocando o seu pensamento. Ele está te expondo ideias aqui com as quais você pode concordar e acrescentar pontos ou discordar veementemente, simplesmente descartar a opinião dele e passar para o próximo tópico. Mas a questão é que esta aqui é a visão de vida do autor. E aí a gente precisa se lembrar de todo aquele contexto em que esta visão de vida foi compartilhada. De novo, um contexto muito específico. Isso aqui serviu de alento e de afirmação também para pessoas que o ouviram durante a guerra e segue sendo um livro muito lido. Mas eu mesma tenho uma certa dificuldade em aceitar o que ele coloca aqui no finalzinho do livro. Eu vou ler para vocês o trecho final, tá? O parágrafo é longo, mas eu vou ler só um trechinho aqui para vocês. Olha, ele diz o seguinte, ó. Abra a mão do seu eu e vai encontrá-lo de verdade. Põe a sua vida a perder e acabará por salvá-la. Submeta-se à morte, morte diária de suas ambições e de seus principais desejos e também à morte de todo o seu corpo no final. Submeta-se com cada fibra do seu ser e acabará por encontrar a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada de que você não tenha aberto mão de verdade será realmente seu. Nada em que você não tenha morrido será ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, só o que vai encontrar no fim das contas é o ódio, a solidão, o desespero, a ira, a ruína e a decadência. Mas se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo e, junto com ele, todas as demais coisas. Então, você vê, aqui, nesse trechinho, se você buscar a si mesmo, só o que vai encontrar no fim das contas é o ódio, a solidão, o desespero, a ira, a ruína, a decadência. Talvez o que mais me incomode aqui, neste trecho específico, é a questão de que, lá atrás, o próprio autor fez um belo elogio à psicanálise. E aqui, o que ele coloca no final do livro é quase um não conheça a ti mesmo. Mas aí, a gente respira fundo e pensa assim, não, pera lá. Talvez o que ele queira dizer aqui é aquela coisa de que você precisa se desprender do seu ego para alcançar um bem maior, de repente, para encontrar Cristo, aqui no caso. Se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo e junto com ele todas as demais coisas. Então, para o cristão, essa busca por Cristo está acima de todas as coisas. Me corrijam aí se eu estiver errada, por favor, mas me parece que é por aí que ele está indo. E essa questão do desprender-se do ego não é exatamente uma prerrogativa cristã, né? No budismo, acho que tem isso também, não tem? Bem, de qualquer forma, concordando ou não, cristão ou não, bom conhecedor ou leigo, é uma leitura bastante válida, principalmente por aquilo que eu já comentei com vocês. A leitura deste livro é uma excelente forma de entender de uma forma panorâmica, né? Todo esse sistema de crenças cristão. É lógico que em alguns momentos ele vai dar apenas algumas pinceladas, mas a ideia geral está toda aqui. Então, vale sim muito a leitura. Quando nós chegarmos ao Novo Testamento na nossa leitura literária da Bíblia, vou dar um jeitinho aqui de releir este livro. E é isso, pessoal, fiquem à vontade para me corrigir, para acrescentar algo à minha fala. Para você aí que já leu o livro, me diga aí nos comentários quais foram os pontos interessantes que você levantou durante a leitura e que por algum motivo eu tenha deixado de fora aqui neste vídeo. Eu sempre tento dar uma ideia geral dos livros aqui nos vídeos, mas sempre fica uma coisinha ou outra que vocês consideram importantes de fora. Então, fiquem à vontade nos comentários, por favor. E para quem quiser uma visão cristã da leitura deste livro, recomendo fortemente a playlist do canal da Bruna. Ela fez vários vídeos aqui a respeito deste livro, então vou deixar os links para os vídeos da Bruna na descrição do vídeo, certo? Então é isso, vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui muito obrigada de coração, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto